Cabeça pra cima Olá querido, Sanoar, mais um programa Cabeça pra Cima. Obrigadíssima pela sua companhia aqui todos os dias nos nossos programas e também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. É uma honra poder contar com você, nos acompanhando, participando, mandando as suas mensagens, mandando as suas opiniões sobre tudo o que fazemos aqui. A sua opinião, ela faz diferença. Portanto, você já sabe, quando você quiser que a gente trabalhe, discuta, fale sobre um tema, pode mandar sugestão pra gente, que a gente vai olhar sim, a produção vai buscar especialistas e a gente vai trazer esse conteúdo aqui pra você, pra que você fique bem informado. Porque muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de muitas outras pessoas e assim a gente vai abençoando vidas. E olha, quem nos ajuda a abençoar vidas são também os nossos queridos semeadores de Boas Novas. É por isso que eu tenho assim o maior orgulho, a maior honra de poder chegar aqui todos os dias e agradecer a você, querido semeador, porque você tem a noção certa de que semear no reino de Deus é necessário. E quando você semeia aqui na Boas Novas, você está abençoando vidas e nos ajudando a levar o amor de Jesus a todas as pessoas, em todos os lugares do Brasil e também do mundo. Que Deus te abençoe, te multiplique e mantenha acesa a chama de semear constantemente no reino de Deus. Obrigada a todos vocês que participam conosco aqui do Cabeça Pra Cima. Hoje a gente vai falar sobre um tema que também é absolutamente relevante. Gente, aqui no Brasil, como nos principais países desenvolvidos, o câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes numa faixa de 1 a 19 anos de idade e isso requer, sem dúvida, a nossa atenção. Hoje, dia 15 de fevereiro, é um dia dedicado à luta contra o câncer na infância e na adolescência. E por óbvio, Cabeça Pra Cima não podia ficar de fora. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, câncer na infância, procurando tirar dúvidas e trazer informações que nos ajudem a combater cada vez mais essa doença que leva tantas vezes as nossas crianças e adolescentes. Começamos com o nosso informativo. O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos, os do sistema nervoso central e os linfomas. Assim como em países desenvolvidos, no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte, 8% do total por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Estima-se que ocorrerão cerca de 12.600 casos novos de câncer em crianças e adolescentes no Brasil por ano. As regiões sudeste e nordeste apresentarão os maiores números de casos novos, seguidas pelas regiões sul, centro-oeste e norte. Nas últimas quatro décadas, o progresso no tratamento do câncer na infância e na adolescência foi extremamente significativo. Hoje, em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidos de câncer podem ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. É isso aí, gente. Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância. A gente tem que falar sobre esse tema porque a gente sabe que um diagnóstico de câncer, ele sempre balança as estruturas, não é mesmo? Por mais assim equilibrado que qualquer pessoa seja, quando recebe um diagnóstico de câncer, hoje em dia ainda balança sim isso, ainda parece ser um atestado de morte. Parece que não tem caminho para frente, mas tem. Por isso que a gente precisa falar sobre esse tema e é por isso que a gente tem aqui convidados muito especiais para nos ajudar na reflexão, particularmente hoje, sobre o câncer na infância. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Marcele Lagden. Marcele é oncologista clínica do Grupo Oncologia Dó. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, prazer é todo meu. É uma oportunidade muito boa de a gente estar falando de um tema super importante, né? Perfeito, né? E que precisa mesmo atenção, né? Sim, sim, com certeza. Perfeito. Também conosco a Ana Paula Uber. Ana Paula é psicóloga oncológica também do Grupo Oncologia Dó. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês por dar essa oportunidade. A gente está podendo falar de um assunto que até hoje ainda é um tabu, né? E é quase que uma sentença de morte, mas poder falar sobre isso mais claramente é muito bom. A informação é importante. É verdade, é isso mesmo. É o que eu estava falando também. Não tem jeito, né? Você recebe um diagnóstico de câncer, parece que é uma sentença de morte. Balança. Parece que bate um desespero. E as pessoas evitam falar do assunto. Evitam falar do assunto e com isso perdem a oportunidade de ter informações que podem salvar vidas, né? Exatamente. Salvar vidas preciosas. Vamos já já aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas quero apresentar também a Lícia Portela, que completa o nosso time de hoje. Lícia é oncologista pediatra também lá da Rede Dó, né? Do Hospital Quinta Dó. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite para falar de um tema tão delicado, sendo a conscientização da população e da equipe multidisciplinar de saúde muito importante no diagnóstico precoce. Pois é, a gente está vendo aqui, né? Tem uma pediatra, tem uma oncologista, tem uma psicóloga, também oncológica. Isso já traz isso que você está colocando, né? Da multidisciplinaridade, né? Equipe multidisciplinar cuidando, porque é importante mesmo, né? Para a gente tratar os diferentes aspectos. Gente, olha só, a câncer, né? A doença que mais mata crianças e adolescentes, não apenas no Brasil, mas, me chamou a atenção, nos principais países desenvolvidos, né? O que acontece que essa doença, assim, atinge tantas crianças, né? No mundo inteiro. Porque a gente fica pensando, e já se falou, ah, não, o câncer também é uma questão do estresse, uma questão, né, das cargas aí da vida adulta. E, de repente, nas crianças e adolescentes, isso vindo com essa força. O que é isso? É, na verdade, o câncer nada mais é do que o descontrole, né? A célula começa a se dividir descontroladamente, né? Ultrapassando limites, né? Invadindo outros órgãos, enfim. E a gente hoje tem uma estimativa, pelo próprio Inca, de novos casos, em torno de 12.600 novos casos de câncer infanto-juvenil, né? É a previsão para 2017, fiquei boba com esse número também. E a incidência é mais alta até nos locais, no sudeste, né? Seguido pelo nordeste, depois pelo sul, centro-oeste e terminando pelo norte. E existe, assim, alguma explicação ou alguma tendência de explicação para a grande incidência dessa doença em crianças e adolescentes? E até essa questão dessa localização, por que mais no nordeste? Por que as crianças de lá são mais sujeitas a essa doença? Existe alguma coisa nessa linha? É assim, o que a gente sabe, o câncer infantil é diferente do câncer em adulto, né? A criança não é um adulto pequeno. Então, os tipos de cânceres que acometem crianças são diferentes dos tipos de câncer que acometem em adulto. Em adulto, as causas estão melhor estabelecidas, né? Em relação ao estilo de vida, tempo de exposição de fatores desencadentes, fatores de risco. Mas, em criança, a gente ainda não tem essa correlação muito bem estabelecida. A gente ainda não tem um fator causa do câncer em criança. Talvez esse aumento do número de diagnósticos seja por melhor acesso à saúde, à equipe de saúde como um todo, né? Melhor controle de outras doenças infecciosas, enfim, que levariam à morte na criança. Por isso que essa porcentagem de óbito e de diagnóstico pode estar aumentando. Mas a gente ainda não tem essa relação muito bem estabelecida. Isso está em estudo, né? Em relação a causas genéticas, algumas síndromes genéticas associadas, mas a gente ainda não tem um fator bem estabelecido quanto a isso. É uma vantagem, realmente, do que a gente tem visto, da tecnologia, da possibilidade de identificação, etc., que muitas vezes a gente assusta, pensa que determinadas doenças estão crescendo, né? Acontecendo mais do que em outros tempos. Mas, na verdade, você lembra bem que um dos fatores que também permite isso é, possivelmente, a maior identificação, né? O maior acompanhamento, o melhor acesso aos ambientes de tratamento, apesar do caos... As pessoas são mais informadas. Mais informadas, né? Apesar do caos na saúde do nosso país, mas essa questão, ela realmente... Então, a gente ainda não consegue saber se realmente é o aumento do número ou só o aumento da detecção do câncer. Perfeito. Então, isso a gente ainda não tem bem estabelecido. Não, e isso é até uma particularidade do câncer infantil juvenil, que ele é diferente, por exemplo, do câncer do adulto, né? A maioria das vezes, o câncer do adulto é relacionado a um estilo de vida, a fatores ambientais, né? Uma pessoa que, por exemplo, fumou durante muito tempo, ela está exposta àquelas substâncias nocivas, né? Que aquilo pode danificar uma célula, por exemplo, do pulmão e aquilo virar um câncer. Isso é totalmente uma particularidade do câncer infantil juvenil. A gente não tem ainda muito definido essa relação causal, né? A gente hoje em dia sabe muito tratar, mas essa questão de causas, se tem vírus relacionados, a questão da própria genética, enfim, isso ainda tem inúmeros estudos tentando identificar, entendeu? Para a gente tentar ter até essa explicação, né? Maior, né? O impacto dessa notícia ou do diagnóstico numa criança e num adulto é muito diferente? A criança, ela encara melhor, ela encara pior. Como é que você tem visto essa, na hora da notícia, né? Quem é que se abate mais, por exemplo, a própria criança, os pais? Como é que isso... Olha, depende da idade, né? A criança é muito pequenininha, ela não tem muito entendimento do que está acontecendo em volta. Ela sabe que mamãe está triste, papai está nervoso, mas não passa disso. Conforme eles vão crescendo, eles vão tendo mais noção, né? Mas o impacto, em geral, é maior para os pais. Para os pais, né? Porque eles têm a noção real do que está acontecendo, que o adolescente e a criança ainda não muito. E eles já vão projetando quais são as mudanças que vão ocorrer nessa família. E muda, muda muita coisa. Muda muita coisa, né? Muda muita coisa e, na verdade, a gente sabe que a família, ela é fundamental também numa hora de um diagnóstico de uma doença como essa, né? O equilíbrio na família, não desespero, a gente ter atenção, tomar as medidas médicas, né? Fazer acontecer as medidas médicas. Tudo isso é muito importante. Todo mundo adoece junto, né? Todo mundo, né? Não tem jeito. E a troca de papéis, às vezes, o pai ou a mãe tem que parar de trabalhar para poder se dedicar. Em regiões que é difícil acesso, né? Eles têm que migrar para um outro estado, muitas vezes. Então, assim, a família, às vezes, se divide, mudam seus papéis. O papel dos irmãos também é importante nessa hora, porque, muitas vezes, o foco é a criança que está doente, mas os irmãos que ficam de fora se sentem um pouquinho órfãos, né? Então, muda muito essa estrutura familiar, sim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas, dentro desse contexto da estrutura familiar, é superinteressante, porque afeta todo mundo. Os irmãos, etc., eles podem se sentir um pouco órfãos, porque ficam com menos atenção, mas, de repente, a atenção exagerada também para a criança ou adolescente que está doente pode trazer um sentimento diferenciado, né? A gente precisa cuidar, mas não pode também fazer com que ele se sinta com piedade, né? Ah, é uma coisa de pena. Porque isso pode também atrapalhar o próprio processo de cura, né? De tratamento. Gente, assim, dentro dos tipos de câncer que acometem as crianças e adolescentes, dá para a gente destacar um tipo mais comum? Qual é o tipo mais comum, por exemplo? O tipo de câncer mais comum na faixa etária infantil juvenil é a leucemia. Leucemia. Leucemia é o mais comum nessa faixa etária. Sendo dentre as leucemias, elas são divididas em alguns subtipos nessa faixa etária, principalmente leucemias agudas. Aham. A leucemia, né? E depois da leucemia? Tem uma... Depois são os tumores de sistema nervoso central, outros, os linfomas, massas abdominais, que aí entra um diagnóstico etiológico, né? Bem, bem amplo. E outros tumores raros também. Tá certo. Bom, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, então vou dar uma paradinha e a gente volta e vamos conversar um pouquinho mais. Especialmente sobre as leucemias, porque também a gente fala, e é isso, né? As leucemias, porque existem vários tipos de leucemia e vamos dar um foco nela, já que elas são as principais que acometem aí crianças e adolescentes, tá bom? Então, intervalo, a gente volta já. Cabeça pra cima Isso aí. Todo o bloco hoje eu vou entrar lembrando pra você o seguinte, que 15 de fevereiro é o dia internacional da luta contra o câncer na infância. Sabe por quê? Porque o câncer na infância é a doença que mais mata, por doenças, né? As nossas crianças e adolescentes aqui no Brasil e nos países mais desenvolvidos do mundo. Isso significa que merece a nossa atenção, que a gente tem que estar de olho nessa história e que a gente tem que conhecer mais sobre essa doença exatamente pra poder evitar, né? Pra poder evitar que ela aconteça, ou se não evitar, cuidar muito rapidamente pra que essa criança possa ficar curada. Essa é uma outra questão, né? As pessoas ficam pensando, o câncer tem cura, não tem cura? Todo tipo de câncer tem cura? Sim, na verdade, os tumores infantos juvenis, né? O câncer infantos juvenil, ele tem até um prognóstico muito bom, né? Cerca de 80%, isso vai variar, né? Porque existe uma série de doenças, né? Dentro dessa, dentro do câncer infantos juvenil, que pode até variar de cura de 80% até 90%. Então, a gente tem um prognóstico muito bom. A partir da década aí de 90, a gente teve bastante avanço, assim, no tratamento. Então, é muito importante pra gente o diagnóstico precoce, né? E o paciente ser tratado num centro especializado. Isso é fundamental. E a gente tem tido bastante sucesso, realmente. Viu? Então, a questão é identificar e tratar. E aí, a gente vai ter sucesso, né? A possibilidade de sucesso, ela é muito maior. Muito se fala sobre isso. A importância do diagnóstico precoce ou do diagnóstico rápido, né? De um câncer. Porque quanto mais cedo você diagnostica, mais possibilidade você tem de efetivamente alcançar a cura. Não, e um centro especializado com uma equipe que tenha, desde uma enfermeira oncológica, um radioterapeuta, psicólogos, tudo nutrição oncológica. Isso também faz toda a diferença e faz tornar esse momento muito mais leve. Que é um período muito difícil, assim, de aceitação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar das leucemias, né? Você já falou um pouquinho, mas a leucemia, né? Ou as leucemias. As leucemias, elas são basicamente um mesmo tipo de câncer, um mesmo tipo que com variações específicas. A leucemia é um câncer no sangue, na medula. Como é que é? A leucemia é uma alteração, né? Uma doença neoplásica de tecido líquido, que é o tecido hematopoético, que é a fábrica, eu costumo dizer que é a fábrica do sangue, né? Então, é uma alteração lá na fábrica do sangue, nos glóbulos brancos, que param de exercer sua função normal de célula de defesa do organismo e se torna uma célula leucêmica, que é uma célula doente. E aí tem vários subtipos, né? Os principais das crianças são as leucemias linfóides e as leucemias mieloides. Principalmente a linfóide, que é o que acomete mais. Criança tem mais leucemias agudas, que existe um tipo de leucemia que é a leucemia crônica. Mas criança acomete mais a leucemia aguda do subtipo leucemia linfóide. É o subtipo de câncer das células brancas da fábrica do sangue. Dá pra gente distinguir essas duas leucemias? Não. Clinicamente, elas se comportam, se apresentam bem semelhantes. Elas se apresentam como um déficit na fábrica do sangue. Isso vai repercutir pela clínica e com alguns exames laboratoriais bem semelhantes. É um diagnóstico bem específico, que não dá pra fazer só com a clínica, não. Ah, perfeito. E como é que a gente consegue, é possível a gente perceber sintomas que chamem a atenção, que tem algum problema nessa criança ou quando o sintoma aparece, você já está com um problema mais crítico. Como é que a gente identifica essa doença? Tem como preveni-la? Várias perguntas, João, Fernandes. Falando das leucemias, não tem ainda uma prevenção bem estabelecida. Os sinais e sintomas dela, inicialmente, são sinais e sintomas inespecíficos, que se confundem com doenças comuns da infância. São febre, apatia, palidez cutônio-mucosa, fadiga, uma febre prolongada. Por isso, é importante o acompanhamento da criança, como são sintomas que podem inicialmente se apresentar, como em qualquer infecção banal, infecção simples, digamos assim, de se resolver. É importante a gente acompanhar. Na não melhora desses sinais e sintomas, é importante a gente investigar um pouquinho melhor por que a criança não está melhorando. E, na verdade, na presença desses sinais, tem que procurar um médico já, né? Sim. É muito interessante, mas você que é psicóloga, eu acho que ajuda a gente mais ainda nessa história. Mas criança, quando fica muito quieta, presta atenção, né? Alguma coisa está errada, né? Porque a criança, normalmente, ela tem uma dinâmica de brincar, de mexer. Ou ela está muito quieta com um brinquedinho, aí é outra história. Mas a criança que é muito apática, presta atenção, porque alguma coisa está fora do lugar, não é isso? É, com certeza. Eu acho que não é para ninguém ficar o tempo todo preocupado. Achar que a criança tem que ficar com pipoca, não, não é isso. Mas, realmente, se ela está diferente do habitual, se ela está mais quieta, mais num canto, se isso não é comum, aquela criança, é bom verificar se tem alguma coisa errada mesmo. Perfeito. E você usou uma palavra aí que pode ser uma dica para cada um de nós. Se ela está diferente do habitual, né? A criança tem um ritmo, um estilo, de repente ela está diferente, tá? Mais paradinha, mais desinteressada das coisas, etc. Tem que prestar atenção, tem uma mudança, né? De novo, não para a gente ficar apavorado, mas é porque tem que prestar atenção e buscar. Pode ser a grande possibilidade da gente identificar algum problema e que traga um resultado mais forte em relação a isso, né? Vocês já disseram causas as mais diversas, mas, por exemplo, especialmente a leucemia. Tem alguma indicação de causa mais comum? O que a medicina diz a respeito do surgimento dessa doença? Hereditariedade? Como é que é? Isso ainda não está muito bem estabelecido, né? Algumas síndromes genéticas podem ter o maior risco de acarretar, de desenvolver a leucemia. Às vezes, algum uso de algumas medicações, mas não são medicações usadas normalmente no dia a dia, pode ter relação com o desenvolvimento de leucemia também. Mas isso não, como a gente já disse, não tem ainda estabelecido como prevenir. Também a gente não tem indicação de ficar acolhendo o exame de sangue periódico para ver se a gente assim consegue detectar precocemente uma leucemia. A gente não tem esse exame como a gente tem o preventivo no câncer de colo de útero, como a gente tem a mamografia para o câncer de mama. Isso não está ainda indicado para a criança como rastreio, rastreio de detecção precoce. Isso a gente não tem como, não tem nenhum exame de sangue que diz, olha, com esse exame de sangue ou algum outro exame complementar, essa criança tem mais chance de desenvolver a leucemia ou algum outro tipo de câncer. Isso a gente ainda não tem essa resposta. Que angústia, hein, gente? O que é isso? Que angústia, né? A gente tem que ir tocando a vida e no curso dela poder identificar, porque não tem outra... Eu acho que é observar a criança sem ficar na paranoia de que, olha, ele vai ter algum tipo de câncer. A gente está falando que aumentou a incidência, mas dentre o número de cânceres diagnosticados, o câncer infantil juvenil ainda é raro acontecer. Dentre todos os cânceres, se eu não me engano, 3 a 5% do diagnóstico dos cânceres são em criança. Só que a população da criança é uma população que tem uma expectativa de vida muito longa. Então, uma detecção de uma doença grave com potencial tratamento é importante porque a gente aumenta o número em anos daquela criança. Claro. Que a gente quer que a criança fique curada. Mas hoje a gente tem esse quadro, né? Quadro estatístico aí que indica que o câncer é a doença que mais mata crianças, né? Quando a gente fala em óbito. Quando a gente fala em óbito, né? É a doença que mais... Primeira lugar em termos de mortes por doença, né? De crianças. E é algo que hoje se tem aí um dia internacional, né? Exatamente para chamar atenção em relação a isso e é, às vezes, um sentimento assim de impotência, né? Porque a gente não tem como prevenir, a gente só tem que efetivamente cuidar e cuidar muito bem, né? Como cuidar a partir do momento que a gente, que é diagnosticado ou a leucemia ou é diagnosticado um câncer, é como lidar com essa situação? O que você recomenda? Em relação ao tratamento que você fala? Sim. É, então, isso é... A gente tem que individualizar os casos, né? Cada tumor não só tem a leucemia, como tem em segundo lugar também os tumores cerebrais, que a gente também tem que ficar atentos, né? E os outros, como a Alicia falou muito bem, da questão do linfoma, dos tumores abdominais, cada um vai ter uma particularidade da forma de tratar. A gente tem hoje em dia, basicamente, um tripé, que é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Aí, a gente tem que individualizar, tem casos também que a gente pode utilizar o transplante, então, tem que individualizar mesmo que cada caso é diferente, entendeu? É uma forma diferente de tratar. E junto, não só o médico, nós temos que ter um apoio bem grande aí do psicólogo, né? Porque é muito difícil esse processo todo de aceitação. Primeiro, vem a questão da negação da doença, né? Você tem muito junto a criança, o pai, né? Esse binômio aí de mãe e filho, né? E aí, a gente tem que ter essa equipe juntas para poder fazer um trabalho em todos os âmbitos, né? Não só com o médico, como com toda a equipe, né? Perfeito. Que a gente acaba... Desculpa. Não, tranquilo. Que a gente acaba tratando não a doença, a gente trata a criança e com a pediatria a criança vem junto sempre a família, né? Então, é importante esse tratamento humanizado, olhar a criança como um todo e a rede de apoio também, né? Os pais, os outros familiares, os irmãos, a escola. A escola também é muito importante, às vezes tem uma criança com diagnóstico, a salinha toda fica sabendo e aí tem toda uma abordagem, os professores, a direção. A criança precisa temporariamente ficar afastada também da escola, então a gente precisa cuidar da criança como um todo. E poder até também orientar quantos... porque além da doença, ela também vai conviver com os efeitos colaterais do tratamento. Então, a forma de identificar, de ter uma equipe que possa assistir, né? Em casos de urgência, de emergência, isso dá um conforto muito grande e gera uma confiança muito grande também, né? Tanto para a mãe quanto para a família, né? No geral. Quais são as principais indicações que você, como uma psicóloga oncológica, dá para a família num primeiro momento de diagnóstico e numa situação como essa? Quais são as indicações? Bom, primeiro, normalmente ele já vem com o diagnóstico, né? A etapa anterior, né? De investigação, que também é difícil, porque é uma investigação que normalmente demora, né? Você faz uma biópsia, por exemplo, você espera 15 dias úteis, basicamente, para receber uma resposta. Então, é angustiante, essa espera já é angustiante. Mas aí vem o diagnóstico. A criança está com câncer, né? E aí é o peso que começa pai e mãe. Como fazer? Que médico esse? Vamos ver um outro? Vamos para algum outro serviço? Vamos ficar nesse aqui? É um... Começa por aí. E aí, assim, quando vem, né? A procura do psicólogo, do nutricionista, já começando o tratamento. Geralmente, a criança já começa a quimioterapia ou já começou. E aí é o suporte mesmo para o tratamento. Uma das primeiras coisas, eu acho que é a informação. Eles chegam muito perdidos, né? O que vai acontecer? A preocupação com o cabelo, com a alimentação. A criança vai conseguir ir para o colégio, não vai. Pode comer de tudo, não pode. Então, a gente começa informando. Pode comer de tudo ou não? Olha, não. Não. Não, mas é por uma questão de coerência mesmo, né? Eles estão fazendo um tratamento quimioterápico forte. E aí, estômago, intestino, geralmente já ficam mexidos. Perfeito. E pode ir para o colégio ou não? A gente, normalmente, recomenda que não. Primeiro, porque eles ficam debilitados com o tratamento. E segundo, por causa da imunidade. Mas é importante dizer que mesmo, na maioria das vezes, não sendo recomendado frequentar a escola, a criança pode e deve continuar estudando. Ela tem o direito do colégio enviar material, trabalhos, enfim, para ela fazer em casa, para tentar acompanhar a turma. Para ela não perder esse tempo. Para ela não continuar sendo inserida. E, de alguma forma, até se ocupar, né? Ter uma atividade, uma ocupação, porque não fazer nada é horrível, né? É pior e pode levar a um problema até psicológico mais significativo. Porque a vida já muda de cabeça para baixo, né? Então, a gente tirar tudo da criança, a gente tem que tentar, é um acordo, né? Vai de acordo com o tratamento, de acordo com a doença, de acordo com a fase do tratamento, dependendo, ela fica temporariamente afastada ou ela pode se reinserir. E a gente não quer ninguém de cabeça para baixo. A gente quer todo mundo de cabeça para cima, né? De cabeça para cima. Eu vou para o intervalo mais uma vez e a gente volta já já. Eu queria entender quais são os piores efeitos, né? Do próprio tratamento nas crianças e como é que a gente pode cuidar um pouco mais disso. E também, já deixo aqui uma pergunta, se existe, assim, em termos de risco, uma idade limite para que a criança, e a gente está falando aqui da criança, ela possa ser acometida, por exemplo, por uma leucemia. Já já, no retorno do intervalo. Vamos lá. Isso aí, gente. Cabeça para cima. Hoje, falei, vou voltar a todos os blocos falando a mesma coisa, né? Falando sobre câncer na infância. E a gente está destacando esse tema, porque hoje é o dia internacional da luta contra o câncer na infância. Uma vez que, no Brasil, assim como nos países mais desenvolvidos do mundo, e a gente gosta de colocar essa informação também, para a gente não pensar que é só no Brasil, mas Brasil e países mais desenvolvidos. A doença que mais mata crianças, crianças e adolescentes, é o câncer. Então, a gente precisa ter informação e a gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar disso. Então, assim, nessa linha, e antes de entrar nas perguntas que eu já deixei anteriormente, nessa linha, qual é o recado que vocês deixam aqui, para quem está nos acompanhando agora, que a gente está dizendo, olha, temos que chamar atenção para esse assunto, temos que chamar atenção, a gente precisa chamar atenção. Vamos entrar na luta aí para minimizar essa história do câncer. Mesmo que ele chegue, porque a gente já viu que o diagnóstico é difícil, a gente tem que cuidar rápido. Então, o que vocês dizem para os nossos telespectadores aí para o enfrentamento dessa luta? Eu acho que a gente tem que observar a criança. Como ela falou, qualquer mudança do habitual, a gente precisa valorizar. Valorizar as queixas das crianças, né? Porque, às vezes, a gente acha que está exagerando, que é uma desculpa para não ir na escola, enfim. Então, a gente precisa valorizar a queixa, acompanhar a criança. Idealmente, ter um pediatra de referência, que é um especialista, um médico, ou o médico da clínica da família, para tentar detectar esses sinais e sintomas de forma precoce e encaminhar para o centro de referência. E apesar de a gente não ter estabelecido esses fatores desencadeantes dos cânceres, eu acho importante a gente dizer que é importante a gente frisar, desde a criança, para evitar os fatores que podem desencadear o câncer na faixa etária dos adultos, que é de criança que a gente aprende. Então, o exemplo da família e passar esses ensinamentos para a criança para tentar evitar o câncer em qualquer etapa da vida. E tinha aquela pergunta, eu volto já para você, tinha uma pergunta de velho espectador, que é essa pergunta de que quando a gente pensa na criança, e criança de 1 a 12 anos, essa faixa, existe um período de maior risco? Existe um período aí dentro dessa faixa, em que passou essa idade e está livre do risco? Ou não? Ou qualquer faixa? Como é que é? Não, infelizmente, a criança e o adolescente podem ser acometidos por qualquer tipo de câncer, desde o nascimento até o óbito, de fato, em qualquer faixa etária. Então, todas as faixas etárias podem ser acometidas por diferentes tipos de cânceres. Claro, dependendo da faixa etária, tem um tipo que é mais comum, mas isso é muito específico, não vale a pena a gente entrar nesse detalhe, mas é só que em qualquer faixa etária, ela pode ter o diagnóstico de câncer. Sabe o que isso significa? Que não dá para relaxar, né? Então, tem que ficar cuidando e ficando de olho mesmo nas nossas crianças e adolescentes o tempo todo, e valorizando, não minimizando. A gente sabe que, às vezes, eles têm aquelas maniazinhas de valorizar demais, às vezes um mal-estar, às vezes faz uma chantagem emocional com os pais e tudo, mas a gente tem que ter a maturidade de poder perceber se essa chantagem continua acontecendo, até onde vai, e saber enfrentar como adulto para quebrar essas barreiras e verificar o que, de fato, pode estar acontecendo com essas crianças. Eu cortei você, desculpa. Não, eu ia comentar que, com certeza, a leucemia é o tumor mais comum infanto-juvenil, mas nós temos também o de sistema nervoso, né? E que a gente também tem que ficar atento aos sinais, sintomas, né? Uma dor de cabeça prolongada, que acorda a criança de madrugada. Dor de cabeça é um sintoma muito comum na infância. Mas aquela dor de cabeça que melhora com o vômito, a dor de cabeça que causa uma mudança de personalidade da criança, a criança fica irritada, isso tudo são sinais de alerta, que tem que ir, tem que procurar, pelo menos, o pediatra de referência, né? Que está habituado, que conhece aquela criança, para poder fazer uma investigação. Aham, perfeito. Eu queria complementar que a gente pensa muito na criança exagerar nos sintomas. A gente tem que pensar no adolescente, que às vezes esconde muita coisa. Esse também é bem difícil, a gente conseguir chegar junto, né? Uma abordagem melhor. Então, o adolescente, às vezes, ele até esconde realmente o que está sentindo da família, dos amigos, seja por medo, seja por vergonha. Então, às vezes, a gente também tem um atraso do diagnóstico no adolescente, porque ele não contou que estava tendo alguma coisa de errado com ele. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Só que o meu filho teve um linfoma cinco anos atrás e ele estava com dez anos na época e ele estava com um carocinho na axila esquerda. Ele vivia de camisa. Até que um dia ele tirou a camisa e se espreguiçou, a empregada percebeu, me ligou. E aí eu comecei a correr atrás disso, né? Então, assim, ele escondia um carocinho porque ele achava aquilo feio. Mas em momento nenhum, e a gente, criança pequena, a gente manuseia, vê, fica mais atenta. Mas com dez anos em diante, a gente já não dá banho mais, enfim. Então, realmente, se não fosse visto no momento que foi visto e a gente corresse e buscasse, essa parte mesmo de diagnóstico fica comprometida. Quer dizer, a gente deixa passar muito e o tratamento fica mais difícil. Eu sei que vocês já disseram das dificuldades de identificação de testes que podem indicar alguma questão de câncer e tal, mas tem uma pergunta sobre o teste do pezinho. Ele pode indicar ou prevenir alguma questão, especialmente em relação à leucemia? Não, o teste do pezinho, ele é um teste que não detecta precocemente a leucemia ou alterações que poderiam ter maior fator de risco para isso, né? Ele é mais para doenças do metabolismo em geral, né? Muito bem. Falando sobre o tratamento, você tinha comentado sobre o tripé, né? As cirurgias, a quimioterapia, a radioterapia. Quais são os efeitos e quais são, assim, na verdade, os piores efeitos? A pergunta, ela parece, assim, meio forte, né? Piores efeitos, mas é até para a gente desmistificar, muitas vezes, essa questão. Mas quais são esses efeitos e os efeitos mais dramáticos que a gente pode ter com esses tratamentos? Normalmente, a criança que ela tem um câncer, ela vai passar pelas três pernas do tripé, são duas delas, como é que é? Como é que é essa questão? Como é que isso acontece? Bom, nem sempre são as três, né? Quer dizer, no caso, por exemplo, do meu filho, ele fez uma biópsia, mas não fez uma cirurgia. Ele fez só a retirada de um nódulo, mas fez a quimio e não fez a rádio. Cada caso é um caso. O tratamento é individualizado. Tem que individualizar, porque o câncer é um conjunto de doenças, então, assim, e cada doença tem um estágio, então é super complexo. Não tem uma fórmula mágica para todos eles, de tratamento. Tem que realmente individualizar. Quanto aos efeitos colaterais que você perguntou, também, assim, vai depender do protocolo quimioterápico, entendeu? A gente tem os efeitos mais comuns, que é a queda do cabelo, que a gente chama de alopécia, tem a questão de náuseas e vômitos, mas que hoje em dia é muito bem manejado. A gente consegue ter muita medicação de apoio, de suporte, que consegue deixar o paciente bem. Mas a queda do cabelo continua sendo um estigma mais difícil, porque é o momento que a gente, até hoje, fala que parece que cai a ficha, né? Porque você recebe o diagnóstico, começa a quimioterapia e a criança continua. Bem, de repente, depois de uns 15, 20 dias, o cabelinho começa a cair. Começa a cair e aí a criança e os pais, vendo a criança careca, começam a ter a noção mesmo de que está fazendo tratamento quimioterápico. Tanto em criança quanto em adulto, a queda do cabelo é o momento que eles sentem mesmo que ali começou o tratamento. E talvez a gente possa dizer assim, ali começou o tratamento, ali começou a grande virada, né? Da pessoa poder se curar e ter uma nova vida. Hoje em dia, já se até brinca um pouco com essa questão da queda do cabelo. São estabelecidas algumas parcerias. A gente vê grupos de amigos, por exemplo, que raspam o cabelo também para ficar igual e dar aquela moral, né? Às vezes na família. Talvez até isso seja uma coisa de você poder aproveitar, já raspar a cabeça para não ficar vivenciando essa um pouco da queda que, às vezes, isso causa um mal-estar maior, né? É enfrentar isso não como um momento de derrota, mas como um momento de virada, um momento de vitória, né? Que é um sinal de que está acontecendo o tratamento, o resultado do cabelo. É, eu explico. Geralmente, o momento que o cabelo começa a cair é um bom sinal. Porque é um sinal que você está matando aquelas células que são parecidas com as do cabelo e que realmente o tratamento está fazendo efeito. Então, é um bom sinal que caiu o cabelo. Maravilha. Teoricamente, o efeito colateral menos, né? Problemático, mas psicologicamente é o que mais abate, assim. Isso desde a criança até adulto é quando que realmente eles se dão conta e que a sociedade também enxergam eles como um paciente oncológico, né? Porque tem muita essa coisa desse estigma, né? Verdade, verdade. E falando, né, um pouquinho, por que que o cabelo cai, né? Porque o câncer, como já foi dito, é uma célula que está se multiplicando toda hora, né? Então, a quimioterapia, ela vai agir na célula que está se multiplicando para tentar impedir que ela continue se multiplicando. Mas a gente ainda não conseguiu, os estudos não conseguiram fazer uma medicação que só atinja aquela célula sem nenhum efeito colateral. E o cabelo é uma célula que está se dividindo e está crescendo toda hora. Então, ele se enfraquece e ele cai. Quando a gente termina o tratamento, ele volta a crescer. Ele volta a crescer. É uma fase, é temporária. Então, só são boas notícias, né? Vamos olhar aí para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio. Bom sinal se o cabelo começa a cair. É porque o tratamento está fazendo efeito. E ele vai cair, mas ele volta. Volta a crescer. E provavelmente volte mais forte. Às vezes mais bonito, mais cheio, etc. Alguns tipos de quimioterapia são poucos, mas alguns podem fazer com que o cabelo não caia. Isso não significa que a quimioterapia não esteja agindo. Não esteja agindo. Mas é que na maioria das vezes a gente vê que realmente tem a queda do cabelo. Mas alguns tipos de doença não precisam de uma quimioterapia que pode ser que não caia o cabelo. Que não caia o cabelo. Perfeito. Boa colocação, porque senão a gente fica pensando, não está dando. Não caiu o cabelo, não está tratando. É, não caiu, não está dando. Na maioria cai, mas às vezes não cai. Perfeito. Queridas, eu já vou para o nosso intervalo, né? Mais um intervalo e a gente volta já já para os nossos comentários finais. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos. Câncer na infância. Uma doença complicada, mas que tem cura e que depende muito da nossa ação. Você queria dar uma volta, que a gente voltasse um pouquinho lá em sinais e sintomas. Porque tem alguma coisa que você quer destacar. Fala. É, como eu disse, podem ser sinais e sintomas inespecíficos, mas algumas coisas a gente pode acender o alerta, né? É como a Marcela falou, é uma dor de cabeça que não está passando, que acorda a criança no meio da madrugada, que não melhora com remédio e que está associado a outros sintomas, como vômito, às vezes perde o equilíbrio, pode ter crise convulsiva, né? E outros tipos de tumores podem dar outros sintomas. Isso é em relação a uma tumor de sistema nervoso central. A gente tem os tumores oculares, que na criança o principal é o retinoblastoma. E a gente consegue detectar, às vezes, com simples foto, com flash. E geralmente a gente tem o reflexo do olho vermelho, o retinoblastoma, o olhinho não fica vermelho, né? O olhinho fica branco. Tem outros diagnósticos que podem ser com essa alteração, mas esse é um dos sinais do sinal que a gente observa. Além disso, estrabismo e outros sinais e sintomas associados, né? Perfeito. E nessa questão do câncer da vista, que você fala, como é o nome dele? Retinoblastoma. Retinoblastoma. Nesse caso, qual é o ponto de atenção? O que a mamãe deve, a mamãe, papai deve olhar? Na maioria das vezes, o que vem é, tem um branco no olho, no meio do pretinho do olho, né? Quando tira uma foto, aí vê que não tem que ver. Às vezes, dependendo do ângulo que a gente vê a criança, né? Isso é importante procurar um oftalmologista para ele avaliar e fazer o diagnóstico se é um retinoblastoma ou se seria alguma outra causa desse olho branco. Aquela história, quando a gente tira a foto, às vezes fica aquele olho vermelho, né? Isso. E aí a criança não fica com o olho vermelho. Não fica vermelho, fica branco. Mas isso pode também ter outros sinais que não tendo o olho vermelho, pode acontecer. Com outras patologias também. Tem que realmente procurar um especialista, né? Perfeito. Olha, gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, a possibilidade da gente refletir sobre esse assunto. A gente quer, e o nosso papel aqui hoje mesmo, chamar a atenção para essa questão, né? Do câncer na infância. Eu acho que a gente cumpriu esse papel. Muitíssimo obrigada mesmo. E queria aí que vocês colocassem a mensagem final de vocês aqui para o nosso telespectador encerrando o nosso programa. Vou começar de lá para cá. Começa com vocês. Bom, acho que a gente, como eu falei, a importância do diagnóstico precoce, a gente consegue o diagnóstico precoce com o acompanhamento regular da criança, né? Procurar o pediatra geral, observar o que está tendo de diferente. E o pediatra geral tem conhecimento para observar se aquilo é uma doença comum da infância ou se precisa de uma investigação melhor. E tendo o suspeito, encaminhar para o centro de referência, para ter o diagnóstico. Às vezes encaminhar para o centro de referência não é já ter o diagnóstico, né? Mas aí o pediatra vai fazer isso, né? O pediatra vai fazer isso. O lance é procura o pediatra, vai fazendo acompanhamento, porque aí ele vai encaminhar, inclusive cuidando aí da multidisciplinaridade. E o pediatra muitas vezes pode continuar acompanhando a criança em paralelo com o oncologista que vai estar tratando, né? Perfeito. Bom, eu quero reforçar, inclusive, isso, né? É muito comum a gente levar a criança pequena ao pediatra regularmente, mas depois de uma certa idade a gente vai abandonando isso. É isso aí. Então, eu acho que, mesmo que a criança esteja com 10, 11, aí entra na adolescência, se levar uma vez por ano, duas, eu acho bem importante para ir acompanhando, para ter uma referência, para poder também levar algumas mudanças quando ocorrerem, independente da criança ficar ou não doente, né? Especialmente os meninos, né? Porque as meninas a gente ainda leva mais tempo por conta de menstruação, dessa coisa toda, mas os meninos a gente acaba deixando mais tempo, mais cedo, né? O acompanhamento médico de uma forma geral. Sim, e terminando falando que realmente é um, o câncer infantil juvenil, ele tem um potencial de cura muito grande, cerca de 70%, 80% tem tumores até com 90%. Então, o prognóstico é muito bom em criança, entendeu? Então, a gente tem evoluído muito com o tratamento. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para que a gente consiga tratar, encarar essa doença aí de peito aberto, para que a gente consiga evoluir e até curar, na maioria dos casos, esses pacientes. E salvar essa criança. E salvar essa criança, perfeito. É isso aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, né? Diagnóstico precoce é a palavra-chave dessa história e normalmente esse diagnóstico precoce ele vem pela observação, pela proximidade, pela ação do papai e da mamãe, de quem está perto dessa criança, né? Do cuidado. E isso pode fazer toda a diferença e salvar uma vida, né? Obrigada mais uma vez, obrigada a você que está em casa também e participou conosco. E isso aí, né? Esse é o nosso pedaço. É aí que a gente tem que atuar. Cuidando, cuidando de quem a gente ama para garantir vida e vida abundante. Termino o programa com o Cláudio Ribeiro, que canta para a gente, encerrando o programa de hoje. Obrigadíssima. Paz. A tua palavra é minha herança, meu Senhor Jesus. A tua palavra é minha herança, meu Senhor Jesus. Eu sei que a tua palavra é minha herança, eu sei que a tua força é poder. Tu me faz andar em pastos verdejantes e te sondas dentro do meu coração. Vem derramar o teu azeite em minha vida, ó Senhor. E falar das coisas lindas que você me preparou. Te entrego os meus pecados e redimido eu estou. A tua morte lá na cruz não foi em vão, aqui estou. Filho meu, não te esqueça. Sempre estarei ao teu lado. As tuas lágrimas eu enxugarei, encontrarás meu altar, que a tua coroa eu te entregarei. Tua coroa eu entregarei, entregarei. Tua coroa eu entregarei, entregarei, entregarei. Eu sei que a tua palavra é minha herança. Eu sei que a tua força é poder. Tu me faz andar em pastos verdejantes e te sondas dentro do teu coração. Vem derramar o teu azeite em minha vida, ó Senhor. E falar das coisas lindas que você me preparou. Te entrego os meus pecados e redimido eu estou. Tua morte lá na cruz. Tua morte lá na cruz. Chamas de larga na cruz. Tua morte lá na cruz. Você é o mais de αναgrá-lo que há orange. Ou pode esconderol divergence aí na cruz.